Música Paulinho, você só dorme? E eu? Mentira, mano. Tem que ter provas disso. A prova é agora, você deitado na cama, hein? Não, só até descansando os olhos, mano. Dormir é muito forte. Seguinte, eu sou Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente ia fazer um negócio pra ajudar o Chris Brawl, tá ligado? Há muito tempo atrás, na verdade faz algumas semanas aí, eu falei que ia comprar uma moto pro Chris Brawl porque ele morava lá em Windemir e a gente tá morando aqui em Orlando, ou seja, era outra cidade ele teria que vir aqui mais ou menos, tipo, todos os dias e andar com o carro dos outros por 40 minutos mais ou menos, porque o Chris Brawl não tem carro. O Chris Brawl tem uma motinha meio pequenininha que não anda na BR, mais ou menos isso. Aí eu sugeri que eu poderia comprar uma moto pra ele vir pra cá, só que, tipo, tudo mudou, o Chris Brawl tá morando com a gente agora. Então, basicamente, esse quarto aqui agora é do Chris Brawl, não tô entendendo porque tá todo mundo aqui. Virou assado de reuniões. Eu tô aqui porque ele me chamou pra ajudar ele com um problema no computador. Esse é o técnico. Ele é o técnico. O Raio é o técnico da casa. Então, Raio, muitas pessoas nos comentários do vídeo onde você tava mexendo no computador, falou que pra você checar o que tava estragado era só você entrar na BIOS. Você não precisava ter... Então, o problema é que eu não consegui acessar a BIOS, porque não dava vídeo. Você podia ter tentado outro monitor. Eu tentei, ele não deu vídeo aqui. Então, na teoria, se você tentou o monitor e não deu vídeo aqui, quer dizer que o problema sempre foi o monitor. Você não sacou isso. Não. Não, eu vou falar pra você. Eu testei de todas as formas. Eu peguei o cabo dele, testei, peguei meu monitor, testei, peguei o cabo dele no meu monitor, testei e não funcionava. Tipo, o PC falou, eu não quero funcionar hoje. Aí, depois de, tipo, desmontar tudo, limpar, trocar peça, não sei o que lá, não sei o que lá, testei no meu quarto, não funcionou, testei aqui, funcionou, testei aqui com minhas outras coisas, não funcionou. Aí eu fiquei, ué, o que é que eu faço? Tá ligado? Caramba, entendemos tudo. Você quer que eu fale o verdadeiro motivo que a gente tá aqui? Então, tem uma pessoa que chegou 4 horas da manhã ontem, né? Tô discutindo isso aí. Verdade. Foi o Christopher. O Christopher voltou pra casa dele, a casa dele arrumou. Ele dormiu no meu quarto. Você tá falando, não. Edu, você que chegou às 4 da manhã aí, o que você tava fazendo? Edu, ontem, eu vi nos stories que você comprou nuggets e o Raial tava comendo. Tinha uma tigela de nuggets, hoje de manhã ela já não existia mais, porque uns indivíduos chegaram 4 horas da manhã morrendo de fome, comeram tudo, vai saber o que eles estavam fazendo 4 horas da manhã pra chegar em casa. Não, o Tiff, eu sei que ele tava com a namorada dele ontem, mas, pô, até 4 horas da manhã, Tiff, tava tão bom assim. E comeu tanto, já comi muita energia. Fala que você fez maratona com ela. Eu me perdi em Orlando, mano. Sério, cara? Tive que voltar a pé. Sério? Sim. Você não tem celular? Então, eu tive que voltar a pé, né? Peguei o Waze, sim, e voltei lá do centro de Orlando até aqui. Você tava indo a um tão Orlando? Tava. Caraca. É, lá que ficam as boladinhas, né, gente? Então, eu me perdi lá, você acredita? Caraca, você foi entrando um, depois outro e outro. Cara, eu fui inventar vários. Que top, mano. Contra mais essa experiência de vinda pra gente aí. Então, Chris Brown, agora concluímos que você não precisa mais de uma moto. É. Você pode trazer a sua daqui, porque já que você vai pra lugares perto, você pode andar com a sua. Sim, sim. Eu tô providenciando. Porém, eu tive uma ideia melhor. Pensei em algo para o bem de todos, porém, você não vai poder usar pra ver sua namorada. Porque já percebemos que você não tem controle de horário. Ué, claro que eu tenho. É saudade, Zé Du, o nome disso. É que ela foi pro Brasil, aí faz um dia tempo que eu não tinha visto ela. Mentira, que ela vê esse dia em casa. Continuando. Não vai poder ver a namorada com esse benefício, ok? Tá bom, mas se eu encontro ela com ela sem querer? Aí você vai ter que vir e devolver o benefício pra casa. É o benefício de todo mundo. Ah, tá bom. É o benefício pra todos. Em nome do dia do coffee, eu declaro aqui hoje que a motinha do Chris Brown será comprada para uso de todos. Poder ir no mercado, poder gravar vídeo, poder fazer algo importante, tá, Tiff? Que não seja ver a namorada. Ou pode até ver a namorada, porém, não demorar 80 dias. Ué, é algo importante pra mim. Tudo bem, mas você tem que pensar de uma forma assim. Talvez enquanto você esteja lá no sofá, vendo um filme com essa namorada, outra pessoa poderia estar usando a motinha. Então, por que não ir de Uber? Ah, não, sim. Quando eu for na casa dela, eu vou de Uber, sem problema. Então, tudo bem, Chris Brown. Vamos lá, comprar a motinha. Inclusive, eu achei que o que você ia falar era que você tinha comprado uma ação do Uber e agora você era o segundo senhor do Uber. Aí eu não vou poder mais usar o Uber agora. É. Achei que ele ia puxar do bolso assim, ia dar uns 50 cartões gift card Uber pra todo mundo começar a andar pela rua. Na verdade, eu vou comprar a motinha mesmo, porque com 15 anos você abastece o tanque todo. Vocês andam por Orlando inteirinho e ainda por cima, ela é pequena, ninguém vai ter o risco de cair. E pra pessoas como o Real, que não tem carteira ainda, tirar a carteira dela vai ser tipo 3 dias no máximo. Caraca, demora, hein? Top. Nossa, eu tirei minha carteira de moto no Brasil. Foi dois meses. O quê? Já foi rápido. Foi rápido ainda, deixa eu falar. Você tem sua carteira de moto no Brasil? Minha carteira é a B. Então você pode ficar andando aqui, mas você tem que tirar sua urgente. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Mas infelizmente a gente não tem a moto ainda, então a gente vai ter que selecionar as pessoas certinhas pra ir, porque o carro não cabe todo mundo. Vamos. A gente tem que ir lá agora, vai fechar 4 horas da tarde, correndo. Se a gente tivesse um carro tipo muito rápido, tipo uma macerati. 350Z. Porque é risada. Chegamos, gente. Tá muito quente, muito quente mesmo. Tá difícil até de ficar aqui fora. Quero ver quem vai embora com ela. Né, Portuga? Vai pegar um carrinho desse daqui? Vou ter que comprar uma jaqueta pra mim, um capacete, porque senão eu vou chegar aqui tudo bronzeado e aqui branco. Vai chover, relaxa. Tá pior ainda. Top. Vai chover. Relaxa. Ó, tá bem carinho aqui, ele falou pra gente voltar amanhã porque tá fechando a loja. É, mas eu acho que tudo que a gente viu aqui, não sei se vale a pena a gente nem voltar amanhã, né? Não sei, se ele baixar o preço, ele falou que dá pra baixar, mas a gente tem que voltar amanhã porque ele não consegue mexer ali agora. Ah, então a gente vai vir amanhã pra pechinchar. Hã? Pra pechinchar, exatamente. Caraca, moto de feira, gostei. Eu já ouvi essa história. Você ouviu aonde essa história? É, mano, esse negócio de pechinchar, eles baixam tipo 200 dólares. O Vini falou que isso ia baixar mil. Bom, o pessoal disse que aqui ia baixar muita grana nos Estados Unidos e a falta de respeito com a pessoa, mas não sei, né? Não custa tentar. Pra mim, cobrar esse preço é um crime. Falta de respeito é pra mim. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra um amigo meu que manda de moto aqui, vou ver o que ele fala. Fala com um amigo meu que é especialista. Não, você conhece ele. Qual o plano agora? Não sei, dar uma pesquisada talvez pra poder tentar economizar um dinheiro, achar um lugar mais barato. Acho que lugar mais barato não tem. Se a gente for achar mais barato vai ser tipo usada. Ah, é verdade. É, essa questão de loja nova, essa foi a mais barata que a gente achou. Você procurou em tudo? Sim, a maioria tava dando um preço tipo de 3 mil a 3 e 500 dólares sem as taxas. Essa aqui com a taxa ficou 3 e 800, não compensa. Ah, então nas outras lojas ia dar uns 4 mil dólares. Usada, ia dar pra gente comprar duas motos. Sim. É. Não compensa, eu posso comprar duas. Não é, melhor comprar duas. Aí vai ficar tipo com a garageazinha assim de moto. Caraca, ia ficar louco. Aquela parte da garagem que é pequenininha, ia ficar maneiro. É gente, compra da motinha cancelada por enquanto, mas a gente vai atrás dela ainda. O negócio é que eu vim passar aqui na Best Buy pra ver um computador pra eu fazer stream. Só que a Best Buy tá escrito Outlet, não tá mais escrito Best Buy. Tô achando que essa Best Buy aqui tá falindo, pode falar falindo, mas eu tô achando que ela tá fechando e provavelmente ela vai abrir em outro lugar, né? Vamos então parar ali no caixa e pra lá deixar um bilhetinho pro gerente, ó, não é por nada não, mas tá um terreno vazio na frente do nosso condomínio. Vai que assim, não sei. Ele abre lá, né? É, deixar só no alto assim, não é sugerindo nada. Olha que estranho. Best Buy Outlet, tá vazio, ó. Tudo que tiver aberto com 50% de desconto. Eu nunca vi isso na minha vida. O que que tá acontecendo, gente? Quer informar sua cozinha? Dá pra fazer fácil, né? Já tem tudo aqui. Controla pro seu quarto? Tá quanto? Tá quanto? Isso aí, vamos ver. Ué, não tem preço? É grátis essa. Isso é meu sonho, hein? Volto nas costas. Mano, com tanta Best Buy pra gente vir, a gente vê em uma que tá fechando. Bizarra, hein? E é fechando mesmo, porque tipo assim, eles já tiraram as prateleiras, já tiraram tudo, fi. Não tem mais nada. Que doido, velho. Devia estar tudo barato antes, a gente não sabia. Mas isso é um sinal. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que a gente não saiba que a gente possa querer levar. Por mais barato. Vamos procurar, então. Não quer nada, mas vamos procurar. Mas tá mais barato mesmo? 50% de desconto. Caraca, que isso? Eu acho, eu acho que essa daqui é a Best Buy Outlet que pega todos os itens de outra Best Buy. Não tinha outra antes aqui, era perto da nossa casa. Eu já vim aqui antes e era tipo uma Best Buy mesmo. Inclusive, foi aqui que eu comprei minha TV, ali ó. Bem naquele lugar ali, era coisa de TV. Ali tem outra TV, e o luxo tá mais barato. 50% de desconto. Nossa. Qual o tamanho disso? É uma TV OLED 77 polegadas. Não é OLED. É, pô. Tá escrito aqui na caixa. OLED. OLED. Quanto custa isso? 7.400 dólares. Então, cara, vai ficar sendo o momento ainda. Mas era 10, Edu. Você tem que pensar que você tá ganhando 2.500 dólares. Tá sendo enganado então, porque falou que era 50%. 50% de 10 é 5 mil. Mas será que não é 50% desse valor? Será que é 50... 1.500 dólares. Esse aqui é OLED? É OLED. É OLED. 65. Isso aqui, Edu, é muito fino, mano. Eu sei, cara. 1.500 dólares. É muito fino isso aqui. Aí, Edu, mais barato. Caraca, que bizarro. É mais fino que o celular, velho. É mais fino que o celular. TV é mais fino que o celular, na moral. Achei mais barato ainda. 1.400. Ou se você quiser um pouquinho maior, a gente tem por 77 polegadas, 4.000 dólares. Ô, eu não tô entendendo por que que essa daqui, que é maior, é mais barata que aquela. Eu tô quase levando essa daqui, velho. É 1.400 dólares. Essa TV aqui é caríssima. Não, Edu, eu acho que ela só é um pouquinho mais cara, mas tá mais barata. Eu não tô entendendo. Também. Agora eu fiquei pasmo. Eu levaria essa. Vai levar, né? Você vai comprar a minha? A que tá no meu quarto? Se comprar a minha que tá no meu quarto, eu levo essa. Quanto que dá o seu quarto? 800 dólares. Dividido em 10 parcelas de 8. Você vai começar a pagar mês que vem já? Não, no outro. Eu dou uma entrada de 50 dólar, então, pra ficar justo. Tem que ser no mínimo 30% da entrada. Ô, Duco! Verdade, verdade, verdade. Se você comprar a minha, eu levo essa daqui. A gente fecha por 500 e eu dou minha memória pra você. Que memória? Memória de computador. Não, não, pra quê? Eu quero TV, não quero memória. Fazendo um negócio seu. Mano, é uma TV OLED. Literalmente, essa TV aqui é o meu sonho de consumo. Olha o preço dela original, 2.800 dólares. Ela tá tipo muito mais, muito mais barata. Eu quero ver quanto isso custa no Brasil. Ah, já que tá chegando o Dia dos Pais, né, aqui nos Estados Unidos, acho que eu vou comprar ela de presente. Cala a boca! Já passou o Dia dos Pais, meu Deus. Tá, já que tá chegando o Natal, acho que eu vou dar de presente pra uma pessoa muito especial pra mim. Eu? Não, eu mesmo. Eu vou comprar pra mim. Não vai? Eu vou. Ele tinha usado como exemplo antes o Dia dos Pais e o presente era pra ele. Você tá querendo contar alguma coisa pra gente, mano? Tá querendo contar que você tá esperando o neném? Não, cara, não faço essas coisas, né? Vai explicar do barrigão. Cala a manca, Christopher! Eu vou levar esse TV pra mim. Eu vou levar esse TV pra mim. Mano, fala aí, fala aí. Quanto é? 13 mil reais, velho. No Brasil? Você também deveria estar triste, cara. Por quê? Porque nós comprou um monitor pra você ontem e aí atrás tem monitor. Sério? Cadê? Nossa, é verdade. E outra coisa também. O Português ia comprar a TV dele, ele ia comprar o OLED 9 e a do Português ia ser pra você. Não. Eu não quero TV. Caraca, você desfez do presente. Não ia ser presente não, querido. Não ia ser presente não. Frigo Bar, agora que eu lembrei, a gente tem um lá, mas lembra que eu falei que ia comprar outro? Talvez aqui tenha. Sim, um você falou que ia deixar pra água e o outro ia deixar pra bebida, pra não ficar um negócio desorganizado. E também porque não tá tendo espaço, né? Porque alguém bebe toda a água lá em casa. Verdade. Quem faz isso? Ficou assim, umas visitas que vem em casa toda hora. Dá licença, essa pessoa não é visita de casa. Gosto muito dele. Bebe toda a água mesmo. É de casa? Bebam água. Então ele compra isso. O que é isso aqui? É um freezer ou é um frigobar? É, tá muito caro aqui, hein? Não, na verdade, esse não é o preço original. Tem que olhar do lado, ó. Tá pro 950. É um frigobar isso? É. Não, acho que esse negócio aí é tipo adega. Tirando isso, não tem mais nada. É a geladeira ali com tela. Mas a gente já tem geladeira, cara. Isso aí é tipo consumismo. Exatamente. Ah, a geladeira tem uma tela, né? Mas ia ficar da hora no seu quarto. É Microsoft, Microsoft, Lenovo e Apple. Espera, aqui deixa eu ter Lenovo. Isso aqui é Lenovo também. É Lenovo também? Não é Lenovo, né? Tá velho. O que é isso? Me fala, tablet. Tablet? É, eu acho que é. 600 dólar. E aquele outro ali? Também. Tá 200 ali? Não, 300. Bora levar? Hum, tá louco. 299. Eu já tenho tablet. Esse daqui tá 180. Mas eu quero saber qual o valor original dele e quais são as configurações, não tem? Mano, bizarrão. A máquina de lavar roupa era mil dólares. Tá 500. Tá literalmente queimando todo o estoque porque, tipo, tá fechando a loja. Não compre nada até sábado. O gerente da Best Buy ficou maluco. Não, 1.300 dólares. Eu fui comprar uma TV. Mas 3... Você pode assistir aqui, né? Pô, dá pra você colocar o seu vídeo e você, enquanto tá procurando um leite, dá pra você assistir seu vídeo. Cara, lá na nossa cozinha tem uma rack que dá pra você colocar a TV lá nela. Eu acho que é, tipo, muito melhor. Porque daí a sua TV vai lá pra rack da cozinha, você compra a minha TV e eu compro aquela OLED. Já te fiz a proposta aí. Tô esperando você aceitar. Não, tá louco? 800 dólares parcelado em 8 vezes. Caramba, eu vou ficar recebendo até ano que vem, tá ligado? É, na verdade, já passou na metade do meio do ano, na verdade. Até fevereiro. Ou você quiser, a gente pode ser comprado por um trabalho, né? Como assim? Trabalhar pra você, sei lá. Limpar o... Tirar o lixo do quarto. Arrumar sua cama. Você já tem uma diarista que faz isso. Vai, Portuga! Tô tentando dar a proposta pra você. A proposta é você pagar 800 dólares na minha e eu compro aquela nova. Então eu posso pagar quando eu puder? Quando será isso? Uns dois meses. Fechado, então. Dois meses. Ok. Uma geladeira, velho. Quase 100 dólares. Ó. Ele cabia certinho no seu quarto, pensou? Aí você coloca o micro-ondas em cima e... Chega disso, chega disso. Aí ele não sai mais do quarto. Então por isso que eu falei, ele vai virar o gordinho mais feliz da vida dele. Comida, videogame, uma cama, TV, computador, uma geladeira com tudo que ele precisa. Não pode comer no quarto. Você pega a comida... Tá, Portuga, pode enrolar. Vai comprar a TV ou não vai? É você. Você vai comprar? Tá fechado? Tá fechado. Tá fechado, então. Tira esse dedinho. Tira esse dedinho. Usa o do pé aqui. Dá aqui, dá aqui. Dá aqui, vai. Fechado. Tô realizando o seu sonho, tá? O seu também, de ter uma TV gigante pra jogar pipa. Comprei. Pelo menos eu não vou gastar tanto, né? Porque eu já tinha TV. Então eu usei alguns pontinhos meus que eu tinha aqui na Best Buy. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu vou dando o meu número de telefone. Aí eu paguei 1.280 dólares. Tirando os 800 da minha que eu vou vender pro Portuga. Então ficou 900, 1.100, 1.200. Paguei 500 dólares mais ou menos na TV. Porque eu já tinha uma, tá ligado? É bom fazer rolo assim, tá ligado? Eu tinha o sonho de ter essa TV. Não sei se vai servir de alguma coisa. Mas agora o sonho está realizado. E a TV, mano, é diferente. Ela brilha diferente. O jeito dela é diferente. Sabe, uma pegada diferente. Paulinho está vindo aí pra buscar ela porque no meu carro não cabe. E vamos levar essa TV OLED pra casa hoje. A gente podia ganhar um sofá desse, né? Oi, brinde. Vim junto com a TV. Acho que se você comprasse aquela de 7 mil dólares, ele te dava. A coleção inteira ainda, né? É. Amigo. Dá a mãozinha. Fica aqui que eu tenho que ir pra casa abrir live stream. Você fica no poder. Se quebrar, o Rael paga. Ah, ainda bem. Caraca, eu tava com o maior medo disso. Eu vou pagar. Você fica aí então. Eu espero o Paulinho que eu vou abrir minha live. Vou deixar abrindo só. Vai ficar só eu ou o Rael também? Posso ficar. Você que manda. Fechou então? Fechou. Vou lá abrir minha live. Você vai jogar com nós hoje? Vou. O que vocês vão jogar? Fortnite. Você vai jogar? Bora. Então fechou. Eu, Chris Brown, Rael e Tiff. Fechou. Fortnite. Não tem lag mais? Não tem mais culpa. Não tem. Tá. Fechou. Só pra lembrar mesmo. O cara tá embalando ali a televisão com plástico bolha pra tipo não ocorrer problema, mas não pode pegar na tela. Tem que pegar embaixo assim, sabe? Na base dela. É, e qualquer batidinha já quebra na hora. Ok. É a TV mais fina que você já vai ver na sua vida. Beleza. Vou assinar. Acabamos de chegar. É, claro que eu vou filmar, porque se você quebrar é contigo que vai pagar, mano. Então. Você não tem condição de ficar carregando a culpa disso aqui não. Isso aqui é muito caro. Mano, eu tô com medo até de tocar nessa TV, velho. Mano, essa TV aqui dá a entrada no nosso Civic, mano. Lembra do Civic? Quer comprar o Eu, Você e o Tiff? É, compra o Civic. Porque lembra que era 800 dólares o Civic? Então, mano, compra o... quinto o Civic. Compra cinco Civic pra nós essa TV aqui. É, mano, vamos tomar cuidado. Como é que a gente vai fazer isso aqui, velho? Não sei. Vamos ver. A intenção, acho que é botar aqui no meio, ó. É o melhor espaço que a gente tem, porque lá atrás vai ficar muito apertado. Dá pra baixar o banco aí, Paulinho? Acho que sim, mano. Tomara que dê, que senão vai dar ruim. Coisa aquilo ali? Ah, aí, perfeito, pô. Já foi, só botar agora. É, um só é o suficiente, né? Já tá. Beleza, se você consegue pegar lá... Mano, o meio do tempo tem. O que você consegue? O pior é que tem uma decidinha ali, mano. Vou tocar um pouquinho mais pra frente. Pô, a gente não pode carregar a TV? É melhor carregar. A gente pode tirar o carrinho da loja? Como assim? Porque esse carrinho aí a gente não comprou, não. É, exatamente. Como é que a gente vai tirar? Então, vamos... Então, ó, Paulinho, a instrução é pra pegar embaixo ali. Não pode... Não pode encostar em cima. É, não pode agarrar a tela. Você pode, tipo, pegar aqui embaixo e escorar a mão aqui atrás pra ela não virar. Eu não posso pegar aqui? Eu acho que é melhor pegar na base. Aqui? Foi a instrução que o cara deu. Nossa, é pesada. Meu Deus. Pesada? O que é isso, Rael? É do que eu imaginava. Eu não tenho força pra isso, não. O que é isso, Rael? Não, não. Porque eu peguei de mau jeito. Peguei pra testar. Aí, como que foi? Vai, vai, vai. Olha aqui, esse chinelo aqui, ó. Tá indo. Olha o tamanho do pé grandinho. O cara dá com chinelo dedu também. Pera aí, deixa eu vir aqui dentro. Pera aí, mas sobe mais um pouco. Aí, aí. Apoia a base. Aí. Tá indo, tá indo. Acho que tem que é, cara. Aí, pô. Agora vem aqui dentro, Rael. Aí você puxa. Não encosta na... Ó, o Paulinho chegou. Vai ser. Aí. Acho que aqui não vai dar ruim, não. Fechou. Agora o Rael vai ali do outro lado, segurando aí, né, Rael? É. Então, agora a responsabilidade é sua. Não, você vai aqui do meu lado. É, vai do lado dele, mano. É mais seguro, tá ligado? Melhor ir aqui atrás? É, vai segurando cada um em um lado, tá ligado? Ah, então tá bom. Aí. Chegou inteiro, Raelzinho? Inteiro, inteiro, mano. O negócio é... Agora, a gente... Coisar isso aqui, ó. Volta aqui pra frente. Força, força. Só pra gente tirar, tá ligado? Perfeito, mano. Abri a live aqui, gente. TVzinha já chegou. Foi difícil? Foi difícil? Nada, foi de boa até. O único problema é o medo de quebrar ela, né, e pagar 8 milhões. Paulinho acordou, moleque. Finalmente. O Paulinho tá dormindo pra caramba. Você acabou de falar da TV, eu tomei um susto agora, rapaz do céu. Você tava aqui fazendo live, jogando pra eu, falando com o Paulinho. Do nada, eu olhei pra TV. Dois risco preto, assim. Falei, não. Foi tipo assim, ó. Foi tipo assim. É aqui, ó. Aqui, ó. Tinha um risco... Não era esse aqui, mas tinha um risco aqui, assim, e tinha outro aqui. Eu falei, vixe! Quebrou a TV do Edu. Mal comprou. Mal comprou. Falei, meu Deus. Aí, do nada, ela mudou, assim, e saiu o risco. Falei, ah, menos mal. Bravo. Vai no mercado? Também no Walmart. Traz comida. Bastante. Variadamente. O máximo que você puder. Coisa diferente. Tá, vou trazer bastante sorvete, doce, açúcar. Ah, é pra arregaçar hoje, então? Amanhã cedinho a gente começa, tá ligado? Quando te acorda, amanhã cedinho vai pra academia, né? Ou demorou, então. Carne, bastante carne, proteína, porque amanhã vai pra academia. Vamos embora. Vamos buscar tudo isso. Assistindo em português? Reprodução automática. Foi sozinho. Cadê o inglês? Cadê o inglês? Gudinho, menino. Entendi. Tá gostoso, hein? Tá muito gostoso. Vamos sentar aqui pra comer também. O que tem pra comer? Tem bacon, franguinho, salada. Vou comer também. Senta aí, vamos comer junto. Acabei me empolgando com a TV ontem, com a live, e não consegui finalizar o vídeo aqui, mas fica tranquilo, fica tranquilo que a gente vai continuar aqui em breve. Deixa só um som aqui rapidinho e já vou conversar com vocês. Terminei de comer, tenho que falar com vocês aqui. Simplesmente ontem perdi o dia todo naquele negócio da TV. É uma TV que eu sempre tive vontade de comprar, mas eu nunca comprei porque era muito cara. Mas tipo, muito cara mesmo. Então quando eu vi lá, eu já fiz aquele combinado com o Portugal, já comprei a TV, tá ligado? Daquele jeito bolado mesmo, tá ligado? Vou parar de falar, tá ligado? Porque tipo, tô falando, tá ligado? Aqui só pra provocar vocês, tá ligado? É outra coisa que eu quero falar. Eu tô falando muito, tá ligado? E aí um monte de gente fica comentando, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Então eu vou parar de falar isso. Vou parar de falar desse jeito. Vou tentar. Mas de qualquer forma, a nossa motinha a gente não conseguiu. Exatamente pelo fato da moto lá ser muito cara e a gente conseguir coisas mais baratas usadas. A gente tá pensando ainda e estudando a possibilidade de comprar uma moto grande porque, sei lá, a moto pequena parece que vai dar um pouco mais de trabalho pelo fato da moto não conseguir andar tão rápido. Só que tipo, moto pequena a gente não se machuca, né? Tem esse porém, essa vantagem, né? Eu não sei ainda, a gente tá decidindo. De qualquer forma, a gente vai continuar procurando e em breve a gente vai ter a nossa motinha aí da casa Brackman. Pra todo mundo. Posso saber por que a reunião você tá aqui de novo? Não sei. Ai! Agora eu tô botando o meu travesseiro no chão também. Acabou, daqui a pouco tirou o meu colchão da cama, deixou um lençol em cima da madeira pra eu dormir também. É assim. Eu não tinha pensado nisso. O Igor, você tá ficando com o cabelo branco. Não, não tem jeito. Como que eu não vou ficar lidando com esses caras aqui? Caramba, mas tá muito. Ah, sim. Eu pinto de branco ou eu pinto de preto? O que vocês acham? Tem que ser um só. Tá pinto de branco, né? Por quê? Diferente. Tá, eu vou pintar o dele de branco e o seu também. De branco? O meu também. Eu fecho. Não, mas se eu for pintar o cabelo, eu vou ter que pintar tudo. Tipo, sobrancelha, barba. Que isso? Ah, eu não vou ficar com o cabelo preto, branco e aqui um negócio preto. É degradê, é contraste. Ah, é assim, é assim. Sim, pô. Não conhece a arte? Então o senhor é o tipinho do cabelo do seu peito também. Eu tô raspando. Cadê? Agora ele namora. Ah, não sei. Ele nem liga pra isso. O pé dele é peludão. Deixa eu ver. Mostra aí. Ih, o pé é que eu tenho que raspar, não? Aí, ó. Viu? Ah, mas não tá tanto assim, não. É, ele tá tirando, ele tá tirando. Aí, ó. Não, na verdade ele tá tirando porque teve uma vez que, tipo, apareceu da barriga dele e o pessoal tava falando que ele ia de outro lugar. Aí ele ficou meio incomodado. Eu acho que foi isso. Também. Foi no meu vídeo, né? Foi. No dia que a gente trouxe o colchão lá do Igor e do High Watch também. Ah. Eu fui desmontar assim e aí, tipo, pomba a barriga. Se eu pudesse, eu tirava tudo a laser. Nossa, é a melhor coisa. Muito bom. Vocês, crianças, que sonham em ter barba, pelas coisas assim, vocês não sabem como que é ruim. Vocês não sabem como que é horrível. Por mim, eu tirava tudo pra nunca mais nascer, tá ligado? Eu não sei os meninos, mas por mim, nem nasci mais. Só que, tipo, é uma coisa complicada. Tem lugares que se precisa. Por exemplo, a barba, ela ajuda. A barba, imagina sem barba. A gente já tem vídeos aqui, ó. O dia do copo sem barba, não é legal. A Cris Broca sem barba, quer ver? Tem um vídeo de unboxing meu, que é de carrinho. Procura aí. Unboxing. Unboxing. Carrinho. Carrinho. Esse aqui? Esse aqui, ó. Caraca, parecia um forajiro da polícia, mano. Olha isso. Caraca, outra pessoa. Que feio. Caraca, mano. Parecia que eu tava fugindo da FBI, mano. Óculos escuros, um boné. O beição, olha lá. Fica com uma o beição, mano. Sem barba. Caraca, é mesmo. Bota lá no... Bota lá no você. Que isso? Dá pra aí, dá pra aí. Atirei, atirei. Olha, aliançando no dedo. Aliançando no dedo. É, aliançando no dedo. Você falou sem barba, vou botar aí. Você tirou a barba? Caraca, vou tirar. Caraca. Eu decidi passar o minoxidil de novo, que tava muito feio. Tava, tipo, parecendo uns ninho de gato, assim, ninho de rato, tá ligado? Ah, vai deixar grandão agora. Não, tem que deixar certinho. Tem que passar o produto certinho pra ficar certinho. Ah, você tá passando o produto pra crescer a barba? Entendi, a gente tava falando disso agora. Mas se pudesse tirar de tudo, assim, do resto, do corpo. A laser, tipo, nunca vai nascer. Mano, você sabia que 10 sessões de laser não nasce mais? Acaba. Nunca mais? Nunca mais. Foi o que eu fiquei sabendo, porque eu queria tirar. Caraca, deve ser muito bom, né? O cara raspando o peito toda hora. É porque, tipo, assim, pelo já não é necessário, mano. É, a gente usa casaco, pô. Faz as coisas. Pelo antes era pra aquecer o corpo. Hoje em dia a gente pode usar roupa. Pelo serve pra proteger de certa doença também. Tipo, pra, tipo, meio que grudar. Grudar a doença? Né, tipo, as bactérias, essas coisas. Meu Deus, ó, o raiol que vai pegar isso. Mas você não vai ter isso se você não vai dar banho. Toda, é, é, também tem isso, né? O raiol ali tem disso. Não, mas na verdade, raiol, o pelo não é bom pra, tipo, proteger de certas doenças? Certas bactérias? Mano, hoje não é mais necessário, não. Então vamos tirar tudo, entendeu? Eu concordo, você não serve pra nada. Eu tô achando que ele não quer tirar. Por quê? Eu? É. Não, eu quero. Se eu pudesse, eu tirava tudo, fi. Olha isso aqui, essa perna aqui. E esse peito cabeludo aí? Aqui também, eu tirava tudo. Caraca, ia ser bom, hein? Não crescer mais firme na perna. Dez sessõezinhas de depilação ali, isso aí dura dez anos. Quer dizer, 250 cada um, fi. É, cara, hein? Mas é demorado. Eu já tô com peso na consciência, porque semana que vem, provavelmente, eu vou ter que ir pra Miami no dentista. Então já tô preparando, assim, um carro pra deixar lá com a dentista. Meu negócio, eu queria dar água, fi. Pior que o dentista aqui é caro, hein? Em Miami ainda. Você vai no dentista, na hidromassagem, aqui, assim, ó. Pior que é assim, a mulher. Coloca aqueles paninhos na cabeça, fica fazendo um cafuné, assim. Fazendo uma massagem, assim. Vai continuar, pô. Pior que é assim, pô, coisa boa. Eu queria tentar lembrar aqui agora de onde que surgiu esse assunto. A gente tava falando de carro, de moto, daqui a pouco tava falando de pelo. Não é muito legal. De qualquer forma, a TV Zona tá aqui, ela é muito da hora. Tipo, eu não sei explicar, mas não tem como você ver pela câmera, mas muda muito. Muda muito, a qualidade fica, tipo, muito top. O Paulinho aqui ficou bem, essa tá de prova. Essa TV aí é brava, mano. Essa TV aí é insana demais. É que eu não consigo filmar, ó. Fica branco ali, ó. Mas ela, tipo, fica muito diferente. Nem se tu focar ali um pouco? Mais perto? Eu acho que vocês não vão ver diferença nenhuma, porque, tipo, não dá pra ver, tá ligado? Mas o negócio é tão, tipo, bom, mas tão bom mesmo, que tem horas que dá pra você ver que o negócio é fake. Por exemplo, o filme Avengers é cheio de efeito, cheio de, tipo, edição, tá ligado? Tem hora que dá pra você ver que o negócio é fake, por causa disso, porque a TV tem muito detalhezinho, tipo, tá muito certinho, tá ligado? Falei tá ligado de novo? Pelo amor de Deus, eu não consigo expirar esse negócio da minha boca. Isso é coisa de carioca, esse negócio de tá ligado. Não é coisa de carioca, eu não sou carioca. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É, tá aprendendo. É isso então, vou tomar um banhozinho aqui e vou finalizando com vocês também, porque a gente tem que fazer várias outras coisas aqui hoje. Queria ressaltar aqui que a nossa vida é um pouco louca. Eu fui atrás de comprar uma moto, daqui a pouco a gente tá vendo o carrinho, depois a gente comprou uma TV. Saiu o meio do controle, mas é a vida. Porém, a gente não saiu perdendo tanto assim, então eu fico um pouco mais feliz que a gente não fez tanta merda. Agora eu tô indo embora, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like aí pra mim. E é nóis, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui! E é nóis, um beijo pra quem não quer, 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 um beijo pra quem não quer.